Vamos agora de informações do setor policial, com chuva ou sem chuva, a gente está aqui. Nossa equipe não para, as notícias não param, o Alfredo Neto está nas ruas da cidade. Alfredo Neto, você já começa destacando o que de ocorrência do setor policial? Bom dia pra você novamente. Olá, bom dia novamente, Ana. Vamos começar por uma morte a esclarecer que foi registrada ontem na terceira delegacia de polícia civil após um idoso ser encontrado em óbito no quintal de casa. Vizinhos desse idoso, ali na rua Domingos Rimoli, rua Dom Aquino, perdão, no bairro Santa Luzia, acabaram sentindo um forte odor, forte ali de carniça e chamaram a polícia militar após avistarem o corpo do idoso no corredor da casa. A polícia militar foi até o local, fez buscas ali na residência, constatou o óbito e infelizmente ali precisou chamar a perícia e a polícia civil. No local foi constatado o óbito, a vítima já estava em avançado estado de putrefação e acredita-se que a morte tenha sido natural, mas mesmo assim um boletim de ocorrência de morte a esclarecer, foi registrado para que o caso fosse investigado e assim seja investigado para que sejam apuradas todas as hipóteses. A polícia relatou que a vítima tem 76 anos e agora segue esse inquérito para averiguar. Infelizmente, ainda tivemos bastante óbitos essa semana, até por conta do calor, várias pessoas que acabaram passando mal, várias pessoas que não apresentavam problemas de saúde, acabaram sofrendo com infarto ou outros maus súbitos que acabaram sendo necessário levar para o hospital e infelizmente indo a óbito e tivemos algumas dessas mortes acontecendo nas residências, onde pessoas de idade ou pessoas com algum problema de saúde acabaram sofrendo um maus súbitos depois desse calor. Infelizmente, essa morte acredita-se ter acontecido há mais de dois dias e agora segue o inquérito policial para investigar.